Versão Brasileira, Fafá DJ Moreira, ha ha ha! Por favor, assista os outros episódios antes de assistir este. Nenhum episódio anterior encontrado, Game Orr, arquivo encontrado, passando imagens, apagado. Hehehehe! Não dessa vez! Eu preciso pegar algo no quarto do Aziel lá em casa. Nós vamos voltar pra cidade depois que eu pegar! O quê? Essa é nossa última esperança! Chegou a hora! Olá, Shara! Aziel, eu vou te libertar, prometo! Você vai morrer, Shara! O quê? Neste mundo, é matar ou morrer! Aziel! Aziel! Não! Ele não vai ouvir! Isso é... o meu medalhão! Sim! Você se lembra disso? Nós fizemos um para o outro... E aonde está o seu? Ah, eu sei! Você quebrou o que eu te dei! Como se importa com a amizade, né? Eu acabei de falar com você! Morra! Não! Isso não pode... Acontecer! Fim de jogo! Shara! Este é o meu fim! Eu falhei com eles! O quê? O quê? Fim de jogo! Apagando o progresso! Apagando o progresso! Apagando o progresso! O quê está acontecendo? Não! Espere! Eu só preciso de mais uma chance! Eu só preciso de mais uma chance! Se eu tivesse apenas mais alguns segundos! Somente por... Um breve momento! Isso não pode terminar assim! Isso não pode terminar assim! Eu prometi pra eles! Eu não tenho muito tempo! O medalhão dele ainda deve estar em casa! Não! Isso é tudo! O que eu posso fazer! Eu queria ter feito mais! Mas talvez... Mas talvez... Você tenha uma segunda chance! Assim sim! Flowey... Agora vamos nessa! Shara não vai consegui-la vencer sozinha! Os amigos precisam estar do lado um do outro mesmo quando o outro não quer! Resultado diferente encontrado! Criando linha temporal número 2! Reproduzindo! O que? O que? Mãe? O que houve? Eu não acredito! Shara! Eu sei porque, mas... Eu sinto como se tivesse passado muito tempo desde que eu tive pela última vez! Apesar da gente só ter falado alguns minutos atrás... Eu... Eu também sinto sua falta, mamãe! Acho que nós duas nos sentimos estranhas hoje! Ah, eu estou feliz por você estar bem, Shara! Olá, papai! Shara, se você não se importa com a pergunta... O que vocês dois estavam fazendo lá embaixo? Asgore e eu vimos uma grande explosão vindo do laboratório do Gaster e encontramos vocês inconscientes! Nós estamos preocupados! Eu, na verdade, não me lembro o que eu estava fazendo lá! Está tudo bem, garotinha! Eu posso afirmar que nem mesmo eu posso responder essa pergunta! E também não ajuda a minha memória a ficar em vários lugares ultimamente! Não preciso se preocupar com isso! O importante é que vocês dois estão bem e... São os salvos? Eu acho! Eu acho! Mas, por enquanto, eu sugiro apenas que a gente converse sobre o que vamos fazer nesse exato momento! Hã? Eu acho! Eu estarei com vocês em algum momento! Eu preciso fazer algo primeiro! Não se apresse! Faça no seu tempo! Obrigado, Asgore! Hã? Hã? Oh, mãe! Diga, minha querida! É sobre o Asiel! Eu acho que sei como ajudá-lo! Eu preciso de algo que está no quarto do Asiel lá em casa! Nós vamos voltar para a cidade assim que eu tiver! Bom, eu suponho que... Não se preocupe! Eu vou com ela! Muito bem! Descanse agora! Já está anoitecendo e amanhã a gente resolve isso juntos, ok? O que que eu estava pensando? É claro que não funciona! Eu estou acreditando num conto de fadas! Apesar de eu já saber o que acontece quando se combina a determinação com a machia de um monstro! Um pouco mais ou um pouco menos resultaria na morte! E mesmo se eu tiver sucesso, dou a garantia que vai funcionar a longo prazo! A energia do meu gerador logo vai acabar! E se funcionar, ele estaria bem com isso! Está tudo bem eu apenas... Brincar com os poderes de Deus assim? Como eu posso conseguir a combinação perfeita entre a magia dos monstros e a determinação? O que? Eu posso conseguir... Unchained! Essa é a melhor chance que eu tenho! Isso vai funcionar! Isso vai funcionar! Isso vai funcionar! Isso vai funcionar! Analisando! 100% compatível! Vai ficar tudo bem... Hehehehe! É isso! A qualquer momento agora, tudo ficará bem. Seis e cinquenta e oito da manhã. O sangue dela combina perfeitamente com a determinação. Mas mesmo depois de injetar a substância final nele... Não está funcionando. Na verdade, eu o deixei ainda pior. Verificação do status desfalecido. Eu não fui capaz de reverter o estado dele. Mas ao invés de deixá-lo passar em paz... A determinação injetada o forçará a estar totalmente desperto quando for experimentar. Eu falhei em todos os aspectos possíveis. E piorou para todos os outros. Eu menti para ele por nada. Rápido! Corram pra cá! Ei! Você! Peixuda! Você deveria voltar para o refúgio! Esse lugar não é para civis! Eu não sou uma civil! Eu sou uma policial desta cidade! Eu estou cumprindo meu dever em evacuando civis! Os monstros são policiais? E o que você pensa que quer dizer com isso? Caraca! Isso é muito maneiro! Me perdoe se isso saiu preconceituoso! Eu não vejo muitos monstros nesta cidade trabalhando. Muito menos trabalhando como chefe de polícia! Meu nome é Ronan Cass! Chefe de polícia do distrito de Paciento! Embora eu trabalhe lá, eu moro com a minha família aqui! Jessica ligou dizendo que precisava de ajuda por aqui! Hehehe! Prazer em te conhecer também! Eu me chamo Anjine! Ok! Vamos fazer o nosso melhor para proteger a todos! Ronan aqui! Eu estou meio ocupado! Poderá ligar em outro momento? O que? O que ele está fazendo aqui? Na verdade eu acho que já tenho uma ideia do que ele quer! Traga ele para o perímetro seguro 01 e eu estarei lá em alguns minutos! Está tudo bem? Eu não tenho certeza! Você pode vir se quiser! Deixe o resto desta área para os meus homens cuidarem! Nós realmente precisamos da ajuda dele neste momento! Perímetro seguro 01! Olá! Me disseram que o carregado da situação estaria aqui! Eu ouvi sobre um pequeno problema nas notícias e eu não pude evitar! Olha, eu estou meio ocupado no momento! Então por que não vai direto ao ponto? Eu sei o porquê você está aqui, Rave! Você conhece as regras da cidade! Eu não posso simplesmente ignorá-las e deixar você usar suas armas mágicas aqui! Mas é claro! Eu sei perfeitamente disso! Eu acho que você me entendeu mal! Eu disse que eu queria falar com o responsável! Não com o cachorrinho dela! Agora... Cadê a Jéssica aí, meu rapaz? Alô! Jéssica falando! Jéss? Você está bem? Eu já tive dias melhores! O que aconteceu? Eu encontrei esse enquanto procurava por roupas! E eu vi quem você tinha mais disso! Então eu decidi que era melhor usá-lo! Toriel! É o Rave! Ele exige falar com você! Diretamente! Eu sei que você não está nas melhores condições para ver, mas... Ele pode ganhar o controle da situação se eu não provar que você me colocou no comando! Eu entendo! Envie um veículo e um processo arquivado na minha localização! Eu estou indo! Entendido! Pegue o que você precisar, Toriel! Senhorita Jéssica! Se sente melhor? Hum... Sim! Eu estou bem melhor! As minhas roupas serviram certinho em você! Ahn... Ok! O... Obrigada pelas roupas! Deus, como isso é embaraçoso! Eu espero que o local chegue aqui e que mais pessoas vejam! Ah! Senhorita Jéssica! Eu vejo que você se sente melhor! Sim... Um pouco! Mas o que raios ela está vestindo? Pelo amor de Deus! Por que se levantou? Eu recomendei você ficar na cama! Há uma emergência no meio da cidade! Meus homens precisam de mim lá! Mas é perigoso demais você ir lá sozinha! Eu vou com ela! O quê? Não! Você não vai! Eu mandei você ficar para cuidar do seu irmão! Mas se você vai ficar com ele aqui, por que eu não posso ir? E você disse que já terminou de procurar as coisas! Mas isso é perigoso! É exatamente por isso que eu quero ir! Não é só por causa dela! É porque os humanos e os monstros também precisam da nossa ajuda! Eu não te perguntei! Eu só quero que você fique seguro! O quê?! Você é tão egoísta! Eu também estou preocupado com você! Nós precisamos conversar... Eu também estou preocupada com você! Ok Vocês também? Sim Você sabe que isso machuca Só não machucou mais quando te vi agonizando por causa daquela criatura Ou quando você mentiu pra mim no laboratório Ou quando algum de vocês me impede de me envolver Eu estou cansado de você pensar que eu não sei o que está acontecendo Eu sei que o Santos está bem Esqueceu que eu também posso sentir isso E eu sei que você está passando por uma dor inacreditável E você pode me arrastar por todo o laboratório se assim desejar E me afastar o quanto você quiser Mas eu me recuso a deixar você passar por isso sozinho Por favor, me deixe te ajudar Eu não mereço a sua ajuda Tudo o que eu fiz foi só erros E tornando a vida de todos um inferno Apenas erros O seu único erro foi não ter pedido ajuda Seu cabeçodo Me perdoe Ah, eu acredito que é pra mim Tudo bem Papiros, eu preciso que você fique aqui Eu é que vou com ela Claro, se estiver tudo bem pra você Você protegeria o laboratório enquanto eu estou fora Consegui Eu vou ficar a salvo Eu prometo Ok, papiros Eu vou sair com o Asgore e com a Shara Você tem certeza que vai ficar bem? Não se preocupe, vossa majestade Eu vou assegurar que o lugar fique totalmente seguro Muito bem, então Eu te vejo em breve Já está na hora, se eu Todos já estão em seus devidos lugares Teremos sim Acabaram fugindo desta vez Eles serão condenados a cometer os mesmos erros E? E? Eles serão condenados a cometer os mesmos erros Eles serão�irados a cometer os mesmos erros